Olá pessoal, eu sou Isabela Castelloni, esposa do Pablo Peixoto do Quatro Coisas e eu estou aqui para falar de algo que ele não conhece, porque o Pablo não conhece sobretudo, que é animes. Ele conhece um pouquinho sobre o tema, mas eu sou bem mais otaku que ele, talvez? Então ele pediu para eu ajudar ele nesse quadro e eu vou estar aqui indicando alguns animes para vocês, que são alguns meio clássicos e não tão clássicos e que tem no Netflix disponível para vocês. Não esqueçam de me seguir no meu Instagram, Castelloni Bella, o segundo anime que eu vou indicar para vocês é Death Note. Por que eu estou indicando Death Note? Ele é um anime mais denso, ele é bem sério, tem poucos momentos de comédia e ele é bem tenso. Apesar de ter poucos episódios, você acaba ficando bem preso e o finalzinho dele eu particularmente não gosto tanto. É um final realmente que as pessoas se questionam muito sobre ele, mas é um final que faz sentido. Na época que eu assisti, eu vou avisar que eu era fã do Raito e hoje, assim, acho que talvez eu seria fã do L. Eu tenho que reassistir o anime até para dar o ponto de vista. Explicando mais ou menos sobre o Death Note, basicamente o Raito é um garoto super, super, super inteligente e ele está entediado da vida. Ele está cansado, ele acha a vida muito básica e, além disso, ele acha as pessoas muito chatas e entediantes. Quando, de repente, um Shinigami, que também está no mesmo sentido que ele, entediado de tudo, não aguenta mais o mundo em que ele vive. Vê o Death Note dele e fala, ah, vou chocar no mundo dos humanos. O que é o Death Note? O Death Note é um caderno que o Shinigami tem para colocar o nome dos seres humanos e falar assim, ah, você vai morrer de tal forma, ou nem precisa colocar e a pessoa tem um ataque cardíaco. Quem encontra é o Raito. Quando ele lê o livro, ele não leva muito a sério e daí ele testa, ele decide testar. E ele testa numa galera que ele acha que, nossa, essas pessoas merecem morrer. E elas morrem. E daí ele tem toda uma questão, putz, eu matei pessoas, e agora? Ah, mas eram pessoas ruins? E ele tem a incrível ideia de, poxa, esse mundo está cheio de gente lixo. Eu vou eliminar todas as pessoas lixo. Ele começa o quê? Matando pessoas que estão na prisão, matando super criminosos. Ele fala, vou limpar de todos os criminosos do mundo. E, do nada, as pessoas começam a morrer. E aí que é o ponto legal do anime, porque chega toda numa discussão de qual é o seu direito de julgar, que uma pessoa merece morrer ou não. Quem é você para dizer que essa pessoa merece morrer? Você tem certeza que essa pessoa é culpada? Que você não está matando o inocente? E o Raito, ele, em um momento dessa linha, ele começa a pensar, não, eu só estou matando pessoas ruins. Que, no ponto de vista deles, são ruins, né? Nossa, que algumas pessoas que ele matou não sejam ruins. Mas, ao ver dele, ele tem um super julgamento e ele sabe dizer quem que é ruim e quem que é mal. E ele chega a matar pessoas que não são pessoas más, mas que estão interferindo nos planos dele. Então, para ele, os fins justificam os meios. E, então, o Raito encontra um detetive que começa a atrapalhar os planos dele, que é o L. E o L entra nesse ponto para falar, olha, independente de quem é essa pessoa e o que ela pode até achar que está fazendo bem, ou ela só está fazendo isso por diversão, ele não tem o direito de fazer isso. Ele está agindo como se ele fosse Deus. E o L começa a interferir nos planos dele. E chega um momento que os dois até acabam trabalhando juntos, porque o L suspeita que o Raito seja o Kira, que é o apelido que ele colocou, que ele se auto-intitulou. Mas ele não tem provas. Então, ele começa a trabalhar junto com o Raito para descobrir quem que é o Kira. E ele tem a suspeita, e ele acha que, talvez assim, também ele vai conseguir descobrir que o Raito é o Kira. Lindo L. Taylor. O nome é L. 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 Por que eu estou recomendando esse anime? Esse anime é um clássico que marca muita gente. Na época que ele foi lançado, já tinha, assim, na época que ele foi lançado, ele trouxe várias opiniões conflituosas sobre ele, se é certo o que o Raito estava fazendo, se era errado. E o final foi o que mais, e em um momento, acontecem várias situações com ele, que as pessoas também discordam um pouco disso. E o final também é outro que, poxa, isso não deveria ter acontecido. Mas se não tivesse acontecido, gente, que loucura, sabe? Então, assim, ele trouxe muitas pessoas também se identificaram, na verdade, com o Raito, porque as pessoas veem muitas injustiças acontecendo no lado delas e elas não acham certo. E elas querem fazer algo a respeito, ou elas querem que essas pessoas que estão praticando as injustiças sejam punidas. Então, quando eles veem que o Raito está fazendo algo, eles não conseguem, inicialmente, discordar, ou nunca conseguem discordar do Raito, porque eles falam, poxa, algumas pessoas merecem, sim, serem punidas e eliminadas. E o L chega pra falar, caramba, mas você tem o direito de fazer isso? Você se acha, assim, você se acha tão perfeito a ponto de você conseguir separar as pessoas entre más e boas? Você acha que existe isso? Que o mundo é dividido em pessoas más e pessoas boas? E o L põe, ponto, até que ponto você está sendo arrogante, você está sendo prepotente e você está brincando de Deus e está fazendo isso pela questão do poder também. Porque você tem um poder, né? Então, o anime, ele chega a pôr essas questões de... ele põe discussões morais em si... Ele põe essas discussões morais e são perfeitas e, além disso, o traço do anime é muito bom. Nós tivemos dois live actions antigos com atores japoneses. Eu também gostei desses, mas eu não gostei do live action que teve do Netflix. Eu achei bem, 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 bem ruim. Mas é um anime que é muito interessante, que as pessoas... que vale a pena você assistir. Ele é não tão grande quanto o primeiro que eu recomendei, que é o Fullmetal Alchemist. Ele é mais curtinho e ele vale a pena e você fica nessa discussão e você chega em alguns momentos a concordar com o Raito e outros você chega, não, você está louco, cara, segura aí. Então, vale a pena se você ainda não assistiu esse anime ou se você quer relembrar ele. Tem no Netflix, você pode fazer uma sessão nostalgia que vale muito a pena. Vale... é legal ressuscitar esse anime e discutir se o Raito estava certo ou não. Deixem nos comentários se você já assistiu e se você assistiu depois também comenta o que você achou. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem recomendações de animes que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri